Olá meninas e meninos do Salva Ana Paixão, sejam bem-vindas novamente aqui ao canal. E em primeiro lugar, sem grandes demoras, quero desejar a todas um feliz 2015. Espero que tenham entrado com o pé direito, espero que tenham tudo aquilo que vocês desejam, mas essencialmente espero que vocês tenham saúde. Vocês e claro, aqueles que vocês mais amam. Dito isto, quero mesmo, mesmo, mesmo mostrar-vos algumas das compras que eu fiz em saltos. E espero que sejam as únicas, porque eu não estou disposta a gastar mais dinheiro em saltos. E aproveito para vos dar algumas dicas. Dica número 1. Os primeiros dias dos saltos nunca, nunca têm grandes, grandes, grandes descontos. Principalmente em lojas mais de shopping, mais de low cost. No entanto, o primeiro dia de saltos é sempre aquele que tem maior escolha. Mas se vocês não têm paciência para estarem em grandes filas e com pessoas a mandarem-vos encontrão e a agarrarem as peças de quase uma luta de mulheres na lama, não vão no primeiro dia de saltos. Segunda dica. Lembrem-se sempre que há sempre a segunda rebaixa de preços. Portanto, se vocês querem preços mesmo muito baixos, esperem pela segunda baixa. Terceira dica. Vão com roupa, facilmente consigam despir e vestir novamente, porque não caiam no erro de comprar o que quer que seja sem experimentar. Vocês vão comprar por impulso. Enquanto se vocês pegarem nas peças e forem experimentar, vocês vão ver que uma não tem um bom corte, outra não vos fica bem. Se calhar outra é muito gira, até vos fica bem, mas vocês não têm como vestir. Portanto, é muito importante vocês experimentarem sempre, sempre as peças. Quarta dica. Bom, eu aconselho mesmo a comprarem só dois tipos de peça. Primeira peça. Uma peça muito gira que vocês não tenham no guarda-fatos, que encontrem ali, que está a um bom preço e vocês trazem. Segunda peça. Uma peça que vocês usem durante o ano inteiro. Os básicos é muito difícil. Nós temos em todo o blog a falarem para comprarem básicos, mas básicos é muito difícil estarem em salto, estarem em promoção. É mesmo muito complicado porque vendem-se o ano inteiro. Mas se vocês forem àquela loja que vocês gostam muito, seja de carteira, seja de sapato, seja de roupa, que está com bons preços e que vocês sabem que vão usar durante o ano inteiro, isso é uma boa compra. E então, posto as minhas dicas, vamos ver as minhas comprinhas e sinceramente, quero ficar por aqui. Uma das coisas que eu quero em 2015, para quem vê o meu blog, já sabe, quero investir menos em matéria e mais em sensações. Portanto, o que eu tenho por aqui, penso, que chega e sobra. Bom, a minha primeiríssima compra foi esta pastinha da Ted Baker. Ela é nada mais, nada menos, que uma pastinha para guardar o meu iPad mini. Ele está muito sujo. Mas pronto. Vou colocar aqui o iPad. Eu comprei, decidi comprar esta pastinha porque eu acho-me super fofa, super, super, super princesa. Eu não tinha assinado a deste género e, como eu trabalho muito com o iPad, principalmente em produções, achava que ficava fofinho andar com esta pastinha. E, por causa do preço, eu acho até a Ted Baker caríssima. Sinceramente, acho mesmo muito, muito, muito cara para a marca que é. E, então, esta pastinha estava a 50 euros e eu consegui comprá-la por 35. E fiquei lá doido numa pulseira, mas estava muito, 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 muito cara, como assim. Estava a 40 euros e ainda não tinha entrado em saltos. Nem sei se vai entrar. Provavelmente não vai entrar. E, então, trouxe só esta pasta. Ficou-me a 35. Ah, Ted Baker, Noel Corte Inglês. Em segundo lugar, e foi, sem dúvida, a minha compra favorita. E não foi uma compra por precisar. Não foi mesmo por precisar. Foi, de facto, uma compra que eu sei que uso todo o ano. E, para o ano, vou usar independentemente das tendências. Eu sei que uso bastante carteiras desta marca. Portanto, a minha segunda compra foi uma carteira pequenina, faz-me lembrar o estilo militar, assim, cheio de taxas e verde seco, da Coach. E ela não está personalizada. Eles pediram para eu voltar lá depois dos saldos, porque a máquina não estava ligada, demorava imenso tempo a aquecer. Mas eu achei super fofa ela por dentro. É assim, tem esta bolsinha, normal, tem esta aqui de fora, que é ideal para o meu telefone. E eu acho que ela dá-se super bem com qualquer tipo de roupa. Ou com quase todo o meu tipo de roupa. E sei que é uma peça que eu uso durante muito tempo. Já tenho carteiras mais que suficientes, mas realmente eu acho sempre que é uma boa aposta, porque eu amo. Eu posso estar super simples, mas sinto-me logo diferente, com um batonzinho vermelho e com uma carteirinha que eu gosto. Portanto, acho que foi um belo achado. Comprei na Coach Bell Corte em inglês e ela estava a 260€ e eu comprei por 120€. Portanto, acho que foi uma compra muito boa. A minha terceira compra foi uma compra um bocado por impulso, errado. Mas, de qualquer maneira, eu comprei porque eu achei super gira e era aquelas peças que eu não tinha e queria ter e dava imenso jeito. E quando vou para produções e quero estar mais desportiva, mas sem estar de fato de treino. Pronto. Que foi este casaco. Eu vou mudar o zoom. Ok, acho que assim já conseguem ver melhor. Foi este casaco, que é curtinho. Então, a Adidas, eu acho super gira. Estas cores, acho que ficam super bem para nós termos aquele... Sabem, acabei de acordar, não me arranjei, mas estou linda e maravilhosa. Acho que nesses dias este casaco é qualquer coisa. Eu depois faço look e publico no blog. E o preço? Ele custava, eu comprei este no Flumbo, na loja da Adidas, e ele estava com 50% de desconto. Ele custava 75€ e eu comprei por 37,50. Isto vai para aquelas peças que eu comprei, comprei só uma, tentei comprar só uma, daquelas peças que são diferentes, são giras, e era giro nós termos uma peça dessas no nosso guarda-roupa. E então apostei e comprei na Adidas, que é uma marca sempre giro. Eu gosto muito da Adidas, principalmente o calçado. Depois, honestamente, eu não queria comprar assim mais nada em saldo, a não ser que necessitasse. Há uma coisa que eu necessito muito, que é de comprar uma base nova. Que eu tenho andado a usar uma base a Chanel, que não é para mim. Definitivamente não é mesmo para mim. Mas eu excusava de esperar por os saltos para comprar uma boa base, porque aqui em Leiria, a Mars, que pertence a perfumes e companhia, tem sempre 40% de desconto. O que é sempre maravilhoso para comprar uma base. Mas eu tive de ir num vestante, na véspera de ano 9, comprar alguma coisa para vestir. Porque eu estive tão envolvida numa série de coisas que me cheguei à passagem de ano e... Eu não vou estrear nada. Isso é muito bom. E já era o segundo ano que eu ia fazer isso, porque o ano passado eu tinha comprado um vestido para ir para a passagem de ano e depois... E depois, mesmo em cima da hora, decidi colocar umas calças de gangue em um casaco, mesmo assim. Mas, este ano, decidi ir comprar, queria um casaco que tivesse brilho. Meti na cabeça. E então, ao ver as coisas que tivessem brilho assim, eu acabei por comprar este colar, numa loja que eu sou sincera, eu nem costumo comprar lá nada, mas achei-o super giro. Ele tem estas pedrinhas de cima e transparentes, depois tem esta corrente aqui de plástico e esta aqui para colocar atrás, obviamente. E eu achei que era giro, era assim, um clarzinho statement e... E, já, combinava. Acabei por não usar, mas não deixo de achar uma boa compra. Ele estava a cerca de 11,90 e eu comprei-o para ir a... 5,90€, portanto, achei que era uma boa compra. E, por fim, comprei... Para usar na passagem da Nilsa, yeah! Comprei este casaco, ele está com roupa por dentro, mas eu comprei este casaco, é o género de um bolerozinho, meio bolero, meio blazer, todo brilhante. Ele, na câmera vai ser difícil de ver, mas todo o brilho é uma linha mesmo, faz parte do tecido do casaco e eu gostei imenso e acho que até tem uma certa pinta. Eu comprei na H&M, deixa-me só colocar... Eu comprei na H&M e ele custava 49,95€ e eu comprei-o a 20€, portanto, achei que foi uma boa compra e comecei o ano com uma coisa barata e muito gira. E é isso, espero que tenham gostado. Eu no Facebook já fui bombardeada mesmo por mensagens de pessoas que me estavam a citar o Natal e me pediram muito, 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 muito para eu gravar os recebidos de Natal. Eu posso fazer esse vídeo se vocês aqui também me derem algum feedback desse lado e se quiserem que eu realmente faça esse vídeo. Eu também fiz anos no dia 20 de Dezembro, portanto, também tenho-me os presentes, os recebidos de aniversário. Se vocês estiverem interessados em que sejam dois vídeos separados, digam-me. Se estiverem interessados em que seja apenas um e que eu junte ambos, também podem dizer que deixem-me aqui, por favor, abaixo para não fazer o vídeo muito tarde porque depois perdo todo o sentido. Por isso, obrigada por estarem desse lado.